Vários aspectos da vida do paciente precisam ser levados em consideração. Um deles, obviamente, que é a espiritualidade e a religiosidade. Tratar desse assunto de maneira despida de preconceitos é a melhor abordagem possível. A religiosidade e a espiritualidade são aspectos que permeiam a vida da maioria das pessoas no Brasil. O Brasil é um país extremamente religioso e, por conta disso, o tratamento do paciente não deve desconsiderar esses aspectos. Infelizmente, essas questões entram no tratamento do paciente que padece de transtorno mental muitas vezes de forma complicada. E por isso que a observação dos aspectos éticos dessas questões é importante. Por exemplo, a identificação do coping religioso positivo é importante para que ele seja estimulado, para que o paciente possa lançar a mão dele em seu próprio benefício. No entanto, muitas vezes, é importante a identificação de situações em que a espiritualidade, principalmente a religiosidade do indivíduo, possa participar no tratamento de modo a impactar negativamente a saúde do indivíduo. Por exemplo, numa situação em que o paciente ou seus familiares acreditam que fazer uso de determinada medicação, por exemplo, que é fundamental no tratamento, não é necessário, porque determinada patologia, por exemplo, é causada por uma processão demoníaca ou pela influência de espíritos. Quando o indivíduo tem um comprometimento da sua autonomia por conta da doença mental e acaba se valendo de algumas crenças, muitas vezes crenças motivadas por ideações patológicas, ou delírios, o indivíduo usa essas crenças para o coping religioso da situação em seu prejuízo. Então, muitas vezes, cabe ao médico que está acompanhando a situação ou a outro profissional de saúde mental identificar essa situação e, sabendo que a autonomia do indivíduo está comprometida, para lançar mão de outros princípios éticos, como, por exemplo, o da beneficência, para ajudar o seu paciente. No Brasil, a Constituição brasileira, a Lei Federal nº 9.982, do ano 2000, que é regulamentada em vários estados, por leis estaduais, garantem a assistência religiosa aos pacientes em geral. Inclusive, obviamente, aos pacientes que apresentam transtornos mentais. A observação das leis é extremamente importante na condução e tratamento de qualquer indivíduo. Não só a observação, é óbvio, de princípios éticos. Basicamente, o arcabouço jurídico no Brasil garante aos pacientes assistência religiosa durante seu tratamento. Em especial, quando os indivíduos encontram-se internados. De acordo com o arcabouço jurídico no Brasil, não cabe ao médico assistente, ou à equipe que assiste o paciente, que cuida do paciente, decidir se ele deve ou não, se ele vai ou não receber assistência religiosa. Isso é uma prerrogativa de uma decisão do próprio paciente e ou de seus familiares. Isso pode causar um certo conflito, porque, movido pelo princípio ético do primum non-lossere, ou seja, no primeiro momento, não levar o mal ao paciente, não causar dano ao paciente, a equipe de assistência, o médico, pode se sentir impelido a querer evitar, a não concordar com a assistência. Já que, em determinadas situações, como por exemplo, o paciente que apresenta um transtorno psicótico, pode não se beneficiar tanto de uma assistência religiosa nesse contexto, é importante que, identificando essa situação, a equipe assistencial se aproxime do paciente, se aproxime da família, se aproxime do líder religioso, para que tente equacionar a questão. Sempre respeitando o paciente, respeitando as suas vontades, as suas decisões, respeitando a família, mas, obviamente, colocando as questões técnicas e éticas que também aparecem, que também se apresentam nessa situação. De uma maneira não preconceituosa, de uma maneira aberta e levando sempre em consideração todos os aspectos envolvidos no tema e sempre com prudência.